Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 2 versículos 1 a 12 Alguns dias depois Jesus entrou de novo em Cafarnaum Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta e Jesus anunciava-lhes a palavra Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava Por essa abertura desceram o homem na cama em que estava deitado Quando viu a fé daqueles homens Jesus disse ao paralítico Filhos, teus pecados estão perdoados Ora, alguns mestres da lei que ali estavam sentados refletiam em seus corações Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo E disse Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico Os teus pecados estão perdoados Ou dizer Levanta-te Pega tua cama e anda Pois bem Para que saibais Que o filho do homem tem na terra Poder de perdoar pecados Disse ele ao paralítico Eu te ordeno Levanta-te Pega tua cama e vai para tua casa O paralítico então se levantou E carregando a sua cama Saiu diante de todos E ficaram todos admirados E louvavam a Deus Dizendo Nunca vimos uma coisa assim Podemos imaginar A reação Desses escribas Doutores Fariseus Pessoas importantes Mas que não conseguiam chegar A profissão de fé mais importante Reconhecer Jesus como filho de Deus Jesus é Deus verdadeiro E ele perdoa Ele traz o perdão dos pecados Este domingo é carregado De ensinamentos Para todos nós Primeiro A palavra de Deus Continua a ser anunciada Jesus anuncia a palavra Nas casas Nas ruas Nos meios de comunicação A palavra do Senhor Chega a todos nós E não podemos desperdiçar Nenhum sinal de presença Dessa palavra Antes somos chamados A acolhê-la E fazer com que ela produza Frutos no nosso coração E que esse coração Seja bom E seja puro Outro ensinamento Um homem paralítico Não pode chegar A Jesus Quando ele fez o milagre Diz o Evangelho Que ele viu a fé Daqueles quatro homens Que levaram o doente A Jesus A nossa profissão de fé Pode ajudar os outros E Deus leva em conta Quando nós somos solidários Com o sofrimento dos outros E colocamos a nossa própria fé Nossa solidariedade Também À disposição Das outras pessoas Enfim Acreditar que Jesus Faz milagres Muito mais fortes Do que curar um paralítico Porque ele perdoa Os nossos pecados Que a graça de Deus Agindo em nossos corações Nos transforme Que a graça de Deus Nos faça Homens e mulheres Renovados No seu espírito É palavra De vida eterna O que é a graça de Deus 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 É a graça de Deus